Bom, pessoal, agora vamos separar aqui um pouco esses arquivos que tá tudo misturado aqui, né? A gente precisa separar essas rotas aqui pra não ficar uma bagunça do jeito que tá aqui, né? Pra isso, a gente vai começar... Eu vou parar meu servidor aqui, tá? Pra ele não ficar dando erro. Toda vez que eu salvo, ele der erro. Então, aqui dentro da minha pasta principal aqui, tá? Dentro do meu diretório principal, vou criar uma pasta chamada API, tá? E também eu vou criar uma pasta chamada routes, tá? Que seriam os arquivos de rotas aqui. Aqui no index.js, então... Não, por enquanto eu vou deixar assim. Aqui dentro do nosso arquivo de rotas, eu vou criar um arquivo chamado routes.js, tá? E aqui dentro do routes.js é onde a gente vai jogar todos esses carinhas que estão aqui. Aqui dentro da nossa pasta API, eu vou começar criando um arquivo chamado users.js, tá? E aqui dentro vai ser tipo como se fosse o nosso controlador das rotas, tá? A rota só vai servir pra ser acessada e a rota vai chamar algum outro método que vai ser responsável por retornar as coisas pra gente, tá? Do jeito que tá aqui hoje, agora, né? Dentro da rota, a gente faz as tratativas aqui. Então, a gente tem que separar isso aqui e a rota só tem que retornar alguma coisa, tá? Só tem que acessar alguma coisa. Então, aqui dentro desse users.js, a gente vai começar com o module.exports, tá? Aqui ele recebe o app como parâmetro e uma error function aqui, tá? E aqui dentro a gente começa a criar os nossos métodos, tá? Então, o nosso método get, ele vai receber uma hackHas, né? Repara que é a mesma coisa lá da rota aqui, né? Que é esse carinha aqui que a gente colocava, que a gente tá colocando lá agora, tá? E a const dos usuários aqui vai ficar aqui, tá? E aí, chega lá embaixo, ele só dá um retorno pra gente de alguma coisa, tá? Então, retorna aqui pra gente os users, tá? Aqui, ó, dessa forma aqui, né? Pode retornar daquela forma que a gente tá fazendo, has.json, né? E passando os users aqui. Então, e aqui embaixo, ó, desculpa, faltou mais uma coisa aqui. Tem que dar um retorno e eu vou passar dessa forma aqui o get aqui, tá? Agora sim, o getzinho ficou aceso aqui dentro. Então, ó, repara que a gente tem o método get aqui, tá? Então, depois a gente vai ter o método post, o método, né? A gente vai dando nome pros nossos métodos. Vamos testar primeiro com essa rota aqui. Então, como é que vai funcionar aqui? Por enquanto, esse cara aqui eu vou tirar daqui, tá? A rota get a gente já conseguiu levar pra lá. Eu vou apagar todos esses caras aqui, porque a gente vai escrever eles todos novamente depois, tá? Eu vou deixar só isso aqui, por enquanto aqui. Então, aqui dentro do users a gente já criou o nosso método get. E aqui dentro das rotas a gente vai fazer a mesma coisa. Então, mod.exports recebe o app como parâmetro, tá? E aí tem uma error function aqui. E aí aqui eu começo a escrever as nossas rotas, tá? Então, a gente vai falar aqui, ó, que no app.get, ou melhor, app.route, tá? Na barra users. Aí aqui, ó, eu consigo ir colocando os métodos aqui, tá? No método get, ele vai chamar o nosso arquivo. Esse arquivo que tá aqui dentro, tá? Então, vai ser app.api.users. E o método que a gente deu lá dentro será o método get. E a partir daqui, ele já consegue retornar o nosso usuário, né? E como é que isso vai funcionar? A gente vai acessar daqui do index.js, ele vai acessar a pasta rotas aqui. A pasta rotas vai entrar, né? Como se fosse na raiz do projeto aqui. Vai dentro da pasta api. Depois vai dentro do arquivo users, né? E dentro do método get. Repara que eu não preciso passar o nome da extensão dos arquivos. Porque ele já entende o que é isso aqui, tá? E quem vai ser o cara responsável por fazer isso? Vai ser o consign, tá? Eu vou dar um npm install aqui, então. Consign, tá? É c-o-n-s-i-g-n, tá? O consign, ele é o cara responsável por carregar todos os nossos arquivos que estão dentro da nossa raiz do projeto aqui, né? A gente vai falar pra ele qual que eles têm que carregar, tá? E aí, vai ser dentro do nosso arquivo principal aqui, o index.js, tá? Então, aqui em cima, eu vou criar uma const consign. Ela vai receber o require do consign, tá? E aí, aqui, depois do app.use, a gente pode falar que o consign, né? Chamando ele como um método aqui. Aí, eu vou começar a incluir as minhas coisas aqui dentro, tá? Vou falar aqui no método then dele. Opa, assim, ó. No método then, eu quero incluir a pasta API, por exemplo, tá? Eu quero incluir toda a minha pasta API que estiver lá dentro, tá? Todos os arquivos que estiverem dentro da pasta API. Depois, eu quero... Eu vou copiar esse cara aqui. Eu quero entrar na minha pasta routes, né? Que é essa pastinha aqui, ó. E eu quero incluir o arquivo routes.js, tá? E depois, no final, eu quero mostrar tudo dentro... Como se fosse jogar tudo dentro do meu app aqui, tá? Com isso aqui, se a gente salvar, né? E der um npm run server. Repara que o consign, ele já deu alguma coisa no console aqui pra gente, né? Inicializado, aí ele mostra o caminho. E ele mostra os arquivos que ele carregou. Ele carregou os arquivos users e o arquivo routes, tá? Então, ele já entrou nessas duas partes e carregou os dois arquivos, né? Repara que aqui, ó. Eu especifiquei o caminho exato do arquivo, né? Porque eu não quero que ele carregue tudo o que estiver dentro da pasta routes, né? Então, se, por exemplo, eu criasse mais um arquivo aqui, ó. Test.js, tá? Ó. Repara que ele não carrega o test.js. Agora, se eu jogo aqui um arquivo aqui dentro, o test.js, dentro da pasta API, ele vai carregar esse arquivo, tá? Porque, como eu passei vazio a pasta API aqui, ele vai pegar tudo o que estiver lá dentro por padrão, tá? Eu vou excluir esse arquivo de teste aqui. Eu vou parar meu servidor só pra garantir. Vou rodar de novo, tá? E agora, a gente vai testar o método get pra ver se está funcionando, tá? Ó, eu dou um get lá, ele funciona do mesmo jeito, tá? É claro que os outros métodos agora, eles não vão existir, né? Porque a gente só criou o método de get, né? Que é aqui dentro dos usuários, ó. Mas a gente pode criar aqui os métodos que a gente tinha lá, né? Então, a const unsave, tá? Eu vou dar const em nome de save, porque quando você está mandando um post, normalmente você quer salvar alguma coisa, né? Então, a const save, ela vai receber uma requisição e uma resposta, né? Uma arrow function. Então, a const user, né? Ela vai receber tudo o que tiver dentro do rec.body. Vou colocar aqui com o spread aqui, né? E aí, a gente vai retornar has.json, aliás, os users, né? Eu vou colocar no plural aqui, porque é como se fosse... Ou melhor, é o user, né? Tá certo. E a gente tem que colocar esse return do método save aqui dentro do... A gente tem que colocar o método save aqui dentro desse return, tá? Pra ele conseguir encontrar lá fora, né? E aqui, se a gente manda um post agora... Ah, post users... Ah, e aí eu tenho que criar a minha rota aqui também, né? Esqueci da minha rota. Vou copiar esse cara aqui. Vou trocar pra post. E aqui dentro vai ser o método save, né? Foi o método que a gente deu lá. Agora sim, eu volto pra cá e mando. E ele já trouxe aqui pra gente, tá? Post, put, delete vai ser tudo a mesma coisa, tá? Então a gente já viu como é que vai funcionar aqui agora. A gente separou as coisas aqui, né? Deixou o arquivo principal vazio. Ele não faz nada, ele só acessa, né? As nossas rotas, elas só vão ser rotas mesmo, só pra ser acessadas. E vão retornar alguma coisa, tá? E aí a nossa tratativa vai ficar tudo dentro desse arquivo users.js, tá? Então a gente terminou de configurar o nosso projeto. E agora a gente pode começar a configurar banco de dados. Pra gente começar a trabalhar aqui e gravar as coisas. Pra gente começar a trabalhar aqui e gravar as coisas.